O nosso primeiro assunto, então, em falando de máquinas hidráulicas de fluxo, vou comentar aqui sobre normas e grandezas básicas. Então, as grandezas básicas também estão definidas na norma, então, aqui é a estrutura dessa apresentação. Então, nós vamos falar de definições contidas na IEC 6093. Então, máquinas de fluxo são uma aplicação muito antiga em fluidos. Então, data aí desde as primeiras rodas d'água, né? Então, realmente, está entre as aplicações mais antigas. Então, por ser muito antiga e ter nascido em locais diferentes, em vários locais simultaneamente, ao longo do tempo, acontece que a nomenclatura empregada não é homogênea, pelo contrário, ela é bastante heterogênea. É muito fácil você conseguir, por exemplo, 5 ou 6 referências, em que você tenha diferenças significativas aí na nomenclatura que cada um emprega. Então, inclusive, no meio acadêmico, você não acha um consenso nos livros de que nomenclatura utilizar. E nas indústrias, isso também acontece. Se bem que agora as indústrias estão convergindo para o padrão da norma IEC. Então, isso eu falo por experiência, eu já trabalhei em um dos maiores fornecedores mundiais de turbinas hidráulicas, né? Inclusive, os três maiores fabricantes mundiais têm escritórios aqui no Brasil, como você tem fábrica. Então, eu vi essa convergência para o padrão IEC. Então, se você entrar nessa indústria, você com certeza vai utilizar o padrão IEC lá dentro. Porque essa convergência começou a acontecer, digamos aí, praticamente, a grosso modo, há uma década atrás. Então, já deve estar homogenizado agora na indústria. Então, eu vou utilizar o padrão IEC, porque a probabilidade de você encontrar isso na indústria, se você for trabalhar nessa área, vai ser que você utilize essa mesma nomenclatura lá na empresa. Então, material dessa disciplina, também no padrão IEC. Então, o que é IEC? É o acrônimo de International Electric Technical Commission. E a norma IEC 6193, de 2019, é a mais recente dessa série, ela cancela e revoga a segunda edição de 1999. Quando eu estive na indústria, realmente, a que era usada era de 1999, porque foi anterior a essa data aqui, de 2019. Então, o que é essa norma? Ela aplica-se para modelos de laboratório de máquinas de ação e reação. Então, vamos conversar primeiro aqui, modelos de laboratório. A indústria fabricante de grandes unidades, então, estou falando assim, a indústria que fornece, projeta, fornece, monta e comissiona as grandes usinas inelétricas, como, por exemplo, Belo Monte, Três Gargantas, a mais potente do mundo, Itaipu, a que mais produziu no mundo, enfim, essas grandes e também outras menores aí. Então, esses fabricantes, como cada aproveitamento é natural, como cada rio é diferente, tem um regime hidrológico diferente, e o sítio onde é colocado, o local onde é instalado a usina, vai oferecer uma queda diferente, a regra é que, não é uma praxe, vamos dizer assim, não é uma regra, mas uma praxe, é que cada turbina seja projetada de forma individual, especialmente as grandes. Isso contrasta com o mercado de turbinas de pequena potência. Nesse tipo de turbina de pequena potência, já é mais comum você pegar um item de prateleira, uma turbina que já está pré-projetada para uma faixa de quedas e invasões, enfim. Por quê? Se você tiver uma ineficiência, ou seja, essa turbina fornecer uma eficiência hidráulica, que seja aí 3%, 4% abaixo do que poderia ser, não é uma coisa muito trágica, se você está falando de uma instalação com centenas de quilowatt, ou pouquinhos megawatts. Agora, no Itaipu, se você perder 1%, já é uma coisa enorme. Então, a tendência é que esses grandes aproveitamentos tenham um desenvolvimento específico. Eu não digo artesanal porque tem muita engenharia por trás, mas seria o equivalente de engenharia do artesanal. Cada máquina é projetada para cada aproveitamento, para cada usina. Então, esses tipos de fabricante, eles fazem todo o desenvolvimento, fazem toda a engenharia, tipicamente dá para dividir em engenharia hidráulica, em que eles vão conceber o perfil hidráulico, que é o perfil das partes que são molhadas pela água. Então, o perfil de todos os componentes desde a tomada d'água, ou na verdade, desde o início do escopo do fornecimento de cada projeto. Então, desde a entrada da água na máquina ali, e por máquina, eu estou dizendo aquilo que está dentro do escopo do fornecimento de cada empresa, até a saída da máquina. Então, isso aí você pode encarar como sendo uma engenharia hidráulica. E tem também uma engenharia mecânica, que vai dimensionar espessuras de parede, vai fazer cálculos de resistência de materiais. Então, a primeira engenharia hidráulica, ela faz cálculos de fluidos. Então, resolução de navios topos, predominantemente no mercado. E a engenharia mecânica, ou engenharia de turbinas, depende do local onde você trabalha, vai ter o nome dessa linha aí. Aí que vão definir a espessura de paredes, vão analisar a resistência dos materiais, vão dimensionar mancais. Tem também áreas de instrumentação e automação. Tem o controle da máquina. Então, tem várias áreas aí. Então, esses grandes fornecedores, ou fornecedores de grandes empreendimentos, eles utilizam essa norma aí. Agora, por que fazer modelo de laboratório? O modelo de laboratório, inclusive essa indústria, a indústria de máquina de fluxo, ela tem um jargão próprio em que aquilo que é testado em escala menor no laboratório, eles não chamam de protótipo. Eles chamam de modelo, como está aqui na apresentação. E nessa indústria, a usina em tamanho real é o protótipo. Então, tem essa peculiaridade aí. Então, aquilo que é testado no laboratório, eles chamam de modelo. Isso já está sacramentado, inclusive até faz parte da norma. Essa nomenclatura aí. Por que que se testa modelos em escala reduzida para essa indústria? É que existem, normalmente, para grandes projetos, a previsão de multa contratual, que é bastante salgada, que gira aí na faixa de centenas de milhares de dólares, por porcentagem de eficiência aquém do contratado. o décimo de porcento, então por milésimo e por mil, de eficiência não atingida. Então, normalmente, as multas são bem salgadas e as faixas são bastante estreitas. Então, como a indústria precisa garantir uma eficiência com uma certeza muito grande, e ao invés de projetar as turbinas, o equipamento todo, apenas de forma virtual, que seria mais barato, ou seja, usando apenas simulações, apenas cálculos no computador, que seria muito, muito, muito mais barato do que você ter um laboratório, que você tem que produzir, fabricar os componentes, montá-los, e dar uma certeza de uma medição experimental, ou seja, o laboratório tem que estar bem calibrado, custa mais caro, porém, é algo que existe até hoje, em razão da incerteza do laboratório ser menor do que a incerteza numérica, de você fazer esses cálculos de forma virtualizada. Então, é aqui que entra o escopo dessa norma. Então, ela vai prescrever tudo o que interessa para esse tipo de teste, modelos do laboratório. E aqui eu coloquei máquinas de ação e de reação. Na máquina de ação, a água permanece numa pressão constante à medida que passa pela turbina. Normalmente, essa pressão é atmosférica. Então, a máquina que a água entra com energia cinética bastante alta, mas na pressão atmosférica, que é o caso das turbinas do tipo Pelton. As de reação, a água, tem uma mudança significativa de pressão à medida que passa pelo rotor, pela turbina. Ou pela bomba, ou por uma bomba. Ou por uma turbina reversível, que é uma turbina bomba. Então, essa que é a diferença entre turbina de ação e reação. Normalmente, as turbinas, via de regra, as turbinas de reação, o rotor trabalha após uma caixa pressurizada. Então, a turbina trabalha pressurizada, e na ação, ela está aberta para a atmosfera. Como é o caso de roda Pelton, e de reação, as demais. As principais, pelo menos que existem no mercado, incluindo o mercado brasileiro. Então, bastante turbina Francis, que são as de média e alta queda. Turbinas Kaplan, que já são para quedas menores. Então, o mercado brasileiro é muita turbina Kaplan. E turbina Bulbo, que é de bem baixa queda. O nosso último aproveitamento hidrelétrico, ele está indo para bacias de desnível menor. Indo lá para a bacia do Amazonas. Bacia do Tocantins, bacia do Amazonas. Então, aqui no Brasil, muito relevante, as turbinas Kaplan e Bulbo, que são as que se aplicam para aquele tipo de terreno. Já os primeiros aproveitamentos, foram aqueles de maior queda, que usaram justamente as turbinas Pelton e Francis. Então, essa norma aplica-se também para turbinas hidráulicas. Então, agora, o tipo de equipamento. Turbinas bombas de armazenamento ou turbina bombas. Então, está bem alinhado aqui com a disciplina. Então, com potência unitária maior do que 5 megawatts, ou com diâmetro de rotor, maior que 3 metros. Então, essa norma, ela objetiva. Definir termos e quantidades empregados. E aqui está o uso dela para nós, a definição precisa dos termos e das quantidades. Além de estabelecer várias outras especificações, acertões, garantias. É o documento de indústria. E quando eu falo assim, esse conteúdo, esse último ponto, é esse conteúdo desse slide. Visa apenas o ensino. Não serve de substituto parcial total a nenhuma norma. Até porque eu licenciei ele com uma licença aberta. Vamos falar de outras normas dessa área. Aqui não é uma lista exaustiva. Então, tem a IEC 60.041, que é a Field Accepted Tests to Determine the Hydraulic Performance of Hydraulic Turbines, Storage Pumps and Pump Turbines. Então, essa aqui já não vai mais no laboratório. Já é no campo. Field Accepted Tests. Então, isso aí é para o protótipo mesmo. Para aquela turbina que está instalada já em uma usina. A IEC 60, 609, são para Cavitation Pitting Evaluation in Hydraulic Turbines, ou seja, avaliação de erosão por cavitação. Então, esse pitting aqui, pit, em inglês, é uma cavidade. Cavidade, poço, sovaca, também achava de pit, armpit. Então, é uma cavidade. Então, aqui seria a avaliação de erosão por cavitação. Porque são dois conceitos separados, pessoal. O efeito de cavitação é quando você tem água transformando em vapor d'água por efeito de pressão no escoamento. Uma pressão dinâmica. Ou seja, abrir bolha de vapor e depois, eventualmente, no escoamento, quando essa bolha, essa quantidade de vapor é transferida para a convecção para outra região do escoamento, a pressão tende a mudar e essas bolhas tendem a colapsar, fazer o colapso delas. Esse é o fenômeno de cavitação. Agora, se a presença ou não desse fenômeno gera erosão nos componentes, já é outra história. Então, é bom separar muito bem o que é cavitação e o que é erosão. Porque é possível, em algumas configurações, conviver com cavitação. Por exemplo, se a implosão das bolhas acontecer longe, suficientemente longe, de superfícies metálicas, você provavelmente pode ter uma configuração em que exista cavitação e não exista erosão. Ou seja, essa cavitação pode ser inocua. Então, nem toda cavitação é danosa. Então, tem essa norma aqui, com esse assunto. Ela serve para atorbinas hidráulicas, bombas de armazenamento e atorbinas bombas. E a parte 2 serve para avaliação de atorbinas felto, que também é cavita, é cavitável. A IEC 61364, nomenclatura de máquinas hidráulicas. E tem o VIP também, que é o International Vocabulary of Basic and General Terms of Metrology. Que corresponde à BNT, ISO barra IAC, Guia 99. Se não me engano, pessoal, dá uma olhada, depois da aula, evidentemente. Dentre essas, quais estão disponíveis vêm o acesso institucional. Você vai lá no portal do UTF, clica em biblioteca, depois tem uma busca integrada. Ele vai buscar em todas as bases e você pode fazer a sua procura lá. Porque a UTF tem um convênio com uma base de dados só de normas. Então, nós vamos falar agora, pessoal, de nomenclatura. Essa nomenclatura vai ser utilizada ao longo do semestre, inclusive nos nossos laboratórios e relatórios. Então, esses primeiros símbolos aqui, eles são subscritos, na verdade. Então, 1', e 2', referem a qual seção que você está referenciando aquela variável. Se a variável for pressão, se você colocar P1, vai ser a pressão na seção de referência de alta pressão. Se você colocar P2, na seção de referência de baixa pressão. Se você colocar P1', vai ser na seção de medição de alta pressão. E 2'', seção de medição de baixa pressão. Então, a figura do próximo slide, ela vai ilustrar o que são essas seções aqui. Então, você tem aqui um esquema genérico, né? Eu refiz aqui uma figura que tem na norma, né? E você tem basicamente a máquina de fluxo aqui. Ela pode ser tanto uma turbina, em cujo caso o escoamento vai vir daqui pra cá, né? Conforme essa seta adotada aqui em cima, né? Ou ela pode ser uma bomba também, em cujo caso o escoamento vai vir de baixo pra cima. Então, isso aqui é um esquema genérico, né? Então, na máquina, no escopo de fornecimento da indústria, você vai ter aqui uma seção de entrada ou saída. Entrada se for turbina, saída se for bomba, de alta pressão. Então, essa linha bem de fora aqui, ela não tem índice, né? Também fala, não tem índice aqui. Mas ela delimita o escopo, ela indica o escopo de fornecimento. De quem vai fornecer a máquina de fluxo, né? E aqui embaixo, né? Tem a seção de entrada e saída de baixa pressão. Entrada se for bomba, saída se for turbina. Então, tanto na turbina quanto na bomba, né? Essa região de cima vai ser de alta pressão, e a região de baixo vai ser de baixa pressão. Tanto é que, nessas referências 1 linha, 2 linha, você não tem entrada e saída. Só é indicado a pressão. Então, o que acontece? A norma, ela permite, então, que você tenha uma seção de referência que não necessariamente seja diferente da seção de medição, né? O que é a seção de medição? É onde você tem uma instrumentação posicionada, instalada, seja no modelo ou no protótipo. Então, no modelo é no laboratório, o protótipo é lá na usina. Tá? Então, essa que é a diferença. Você pode utilizar uma seção de referência para cálculos, né? Você pode basear a tua nomenclatura, os teus cálculos, com base numa seção de referência. E não necessariamente nessa referência que vai estar posicionado um ponto de medição de pressão. Então, a norma dá essa liberdade de se posicionar. Elas podem coincidir? Podem, né? Em muitos casos coincidem. Mas não existe essa obrigatoriedade por parte da norma. E isso é manifesto justamente por terem duas seções independentes aí, né? 1 e 1 linha, 2 e 2 linha. Tá? Então, nesse slide aqui já foi. Então, as duas seções de referência. E aí nós temos também as designações. Essa é bem intuitiva, né? Máximo e mínimo, né? De um certo valor. O subscrito P refere-se ao protótipo, ou seja, em tamanho real, aquele instalado na usina. E M refere-se ao modelo, em escala reduzida. Índice HF é a condição de referência, né? Uma referência especificada. AMB refere-se ao ambiente. PL são os valores da planta, né? E R são referentes à condição de disparo, né? Em inglês chama-se Runaway, né? Por isso o R. O que é o disparo da máquina? É uma máquina de fluxo, você tem a água impelindo o rotor, né? Vamos pensar numa turbina. É a turbina que dá disparo. Em que eu consigo dar um exemplo mais fácil de disparo, né? Vamos colocar assim. Então, a água, ela impele o rotor, né? E o gerador, ele atua, né? O gerador que está no meio montado no mesmo eixo, né? Que o rotor da turbina, ele atua como freio. Ele é um freio elétrico. Agora, se abrir alguma chave, né? Desse sistema, né? Abrir uma chave elétrica, né? E desconecte uma usina do resto da rede, do resto do sistema, Você tem um evento que é chamado de rejeição de carga, E aí o gerador, ele simplesmente, ele para de desempenhar essa função de freio, né? A tendência, então, é que a turbina entre em disparo, né? Ela acelera muito rapidamente, Ela começa a girar numa rotação excessivamente alta, né? Porque você tem uma entrada de vários megawatts de forma hidráulica na água, E você não tem um consumo disso, né? Você desconectou, né? A máquina da rede. Então, perdeu o freio. Então, realmente, essa é a condição de disparo, né? O que normalmente se faz é fechar a... Aí depende da turbina, né? Se for uma turbina Pelton, fecha-se a agulha, né? Mas, no geral, seria um fechamento de válvula, né? Da Pelton, são válvulas de agulha. Em Francis e Kaplan, né? Você tem o distribuidor da máquina, né? Que é fechado as palhetas, né? Eu já ponho uma figura aqui de distribuidor, Vai ficar mais fácil de entender. Em termos geométricos, Você tem a diária, bem simples, né? Você vai ver que a norma começa bem de coisas fundamentais, né? O a minúsculo, a abertura de palhetas, Deve ter uma figura disso adiante, né? A abertura de palhetas, A palheta, pessoal, é o que regula o fluxo de água Na maioria dos tipos de máquinas, né? Então, tem duas formas de medir a abertura de palhetas, né? Tem a abertura mesmo, que é a menor distância média Entre palhetas adjacentes, E tem uma medida angular, né? Um ângulo de abertura de palhetas, né? Que é um valor médio a partir do fechamento, Ou seja, as palhetas, né? O distribuidor fechado, seria alfa igual a zero, né? E a medida que ele vai abrindo, vai aumentando esse ângulo alfa, né? E tem algumas máquinas em que você tem também Mais um grau de liberdade, Que é a abertura da pá do rotor, né? Então, nós estamos falando de turbinas do tipo Kaplan, Que tem a abertura de rotor também, Turbinas Bulbo, também possuem a abertura de rotor. Já outras, né? Como Pelton e Francis, elas possuem o rotor fixo, né? Então, nesse tipo de máquina não faz sentido Falar de ângulo de abertura de pá de rotor, né? D é o diâmetro de referência, né? Então, geralmente, é um diâmetro mínimo, né? Do rotor mínimo externo, né? E que não seja variável, né? Na norma tem figuras de várias configurações de turbina, Indicando recomendações aí pra onde posicionar o diâmetro de referência. E Z, dado em metros, né? É o nível ou quota, né? Seria a elevação em relação a uma referência. Normalmente é o nível do mar, né? Então, tantos metros acima do nível do mar. Tá? Então, tá aí o desenho de palhetas diretrizes, né? Existem distribuidores com palhetas fixas E palhetas diretrizes, ou chamados também de palhetas móveis, né? Então, aqui em cima eu desenhei um distribuidor fechado, né? Então, as palhetas são cada uma dessas Pás aqui, né? Metálicas, né? Normalmente confeccionadas em ósinox Que vai ficar submerso na água, hein? Água de Hilper, pela vida, né? Inteira de uso Elas possuem um diâmetro de montagem Que vai ser um diâmetro aqui desses pivôs E elas giram em torno Tem um mecanismo servo-controlado Em que faz com que cada palheta gire em torno desse pivô aqui, ó Então, essa palheta desse pivô Essa outra palheta desse pivô E assim por diante Então, à medida que você tem uma certa abertura Todas elas, mecanicamente, abrem no mesmo ângulo Então, por projeto, é assim Então, você tem essas duas formas de medir Uma é pela grandeza A Que seria o maior cilindro Que você consegue passar por entre palhetas Ah, de acentos, evidentemente, né? Então, essa que é a medida A, né? Esse diâmetro aqui E você tem a medida angular, a alfa Então, dependendo do perfil, né? Da palheta e do número de palhetas que você tenha E desse diâmetro aqui Você tem uma correspondência entre alfa e A Então, em termos de mecanismo Talvez seja mais fácil medir Controlar em termos de alfa Mas, em loco Alfa, ele está referenciando aqui Uma superfície imaginária, né? A linha de centro da palheta não é uma superfície real Ela é imaginária E ela mede em relação a uma outra superfície imaginária Que a palheta em outra posição Então, em loco Se você vai, por exemplo, no protótipo Dentro da máquina É muito difícil medir alfa É muito difícil, senão, impraticável, né? Então, é muito mais fácil medir Essa abertura A Que você vê o maior diâmetro que passa Entre e passa Porque isso aqui está baseado em superfícies reais É muito mais fácil de medir A norma distingue pelo símbolo Se a temperatura é dada em Celsius Ou se a temperatura termodinâmica em Kelvin, né? Então, θ maiúsculo em Kelvin E θ minúsculo em Celsius Com essa relação aqui entre eles, né? Rho é a densidade, né? E subscritos normalmente incluem o W da água Então, Rho W é a densidade da água Rho A é a densidade do ar Que é bem importante, né? Porque quando você tem uma barragem de centenas metros de altura Você tem variação da pressão do ar também, né? Lá em cima do reservatório não é a mesma Que lá embaixo, né? Na saída E Rho é subscrito Hg, né? Para Mercúrio Que é muito manômetro, usa Mercúrio, né? PVA é a pressão do vapor em termos absolutos, né? Então, o vapor da água, né? Que pela termodinâmica a gente sabe que é uma função da temperatura da água, né? Que é a temperatura de saturação seria, né? Então, vai dar uma pressão de saturação correspondente Você tem μ, Pascal II, viscosidade dinâmica μ, que é a viscosidade sinemática, né? Ou difusividade, né? Ou a quantidade de movimento Ou o movimento rotativo, né? Com essa relação entre eles E a sigma asterisco, né? Sigma estrela, tensão superficial São termos aí de propriedades físicas definidas pela norma Agora, em termos de vazão, né? Ou débito, né? E velocidade, né? Você tem Q maiúsculo, né? É a vazão, né? Seria taxa de descolamento volumétrica Então, ela não é máscara Então, só o Q sozinho é metro cúbico por segundo, né? Também chamada de descarga ou débito, né? E tem a vazão máscara, seria Rho Q Aí sim, quilograma por segundo, né? A taxa de massa E aí você tem a vazão, né? Volumétrica medida, né? Seja na seção de alta pressão ou na de baixa pressão E a vazão volumétrica em seção de referência Então, ela está exemplificando o uso daqueles índices lá que nós vimos antes, né? QR seria a vazão da condição de disparo, né? Runaway Q0 seria a vazão volumétrica da turbina em potência mecânica nula Essa condição aqui, ela... Eu coloquei no load, ou seja, sem carga, né? Ou seja, sem que haja potência Ou seja, a água que está passando pela turbina Ela é suficiente apenas para manter a velocidade da turbina Sem produzir um torque positivo Um torque líquido positivo Então, é uma condição de distribuidor, né? De palhetas abertas Muito pouco, né? Aquela abertura mínima Só para manter a máquina girando, né? Sem que ela produza nenhum torque Sem que ela produza nenhuma potência Essa é uma condição comum na operação das usinas, né? Porque quando você vai... Se você não utilizar isso, né? Se você tiver uma máquina parada, né? Você vai partir de uma máquina parada Para você colocar essa máquina em operação Você tem uma usina que tem N turbinas, né? Sei lá, 18, 12, enfim E você está com três turbinas paradas E precisa acionar uma turbina a mais Se você partir a turbina do repouso Você vai ter que acertar não apenas a velocidade da turbina Como também a fase elétrica dela Ela pode estar, por exemplo, numa condição de estar Podendo gerar em 60 Hz Que é a frequência da rede aqui no Brasil, né? Outros países têm outras frequências, né? O Paraguai usa 50 Hz, por exemplo Outros países da Europa usam 50 Hz Você pode estar na frequência correta Mas pode estar com a fase errada Ou seja, quando era para estar com o valor positivo de tensão Você pode estar com o valor negativo de tensão Então a... Será que eu consigo desenhar aqui? Vamos ver Eu acho que eu consigo desenhar alguma coisa aqui Esse aqui é o Highlighter Free Headline É, ok, vou tentar desenhar aqui Então, você tem aproximadamente aqui, né? Uma senoidal, seria essa senoidal da rede Mas a tua máquina pode estar Defasada, assim Então se a situação for essa Você não pode conectar a sua máquina da rede ainda Mesmo que ela esteja já com a frequência correta O que você deve fazer é sobrepor uma na outra Não desenha exatamente igual, né? Estou fazendo na mão, né? Mas isso aqui que é o conceito de fase ou defasada Então o que que alguns operadores de usina optam por fazer? Eles deixam a máquina Imagina que a máquina estava em operação Ou seja, ela já está na frequência certa E já está na fase certa Então eles deixam a máquina chaveada com a rede Isso vai impor que a máquina permaneça na frequência e na fase E elas vão diminuindo a vazão Ou seja, vão fechando o distribuidor Vão fechando paletas como essa aqui Até que a máquina pare de produzir Mas ela ainda permanece girando e em fase Quando você tem uma máquina nessa condição É muito mais rápido você injetar potência no sistema Quando for necessário Então aqui no Brasil, por exemplo Nós temos o operador nacional do sistema Que é responsável pelo equilíbrio da energia gerada Face à energia consumida pelo mercado Pelas pessoas, por todos Energia elétrica E ele fica o dia inteiro atualizando as usinas Joga mais 5 megawatts Agora tira 5 megawatts Agora põe mais 10 E assim por diante Fica atualizando o dia inteiro Então a mozina que está entrando e saindo de operação Ela consegue fazer muito mais rápido Se ela mantiver a máquina dela operando nessa condição aqui Que é chamada também de speed download Vou colocar uma nota aqui Então esse download também é chamado de speed download É em inglês Deixar do lado aqui Ou seja, ela está com a velocidade Mas ela não está com carga E que é minúsculo É vazão de vazamentos Essas aqui são perdas mesmo Tá, então V minúsculo De metro por segundo é velocidade média É vazão por área de seção transversal N Velocidade de rotação Ou seja, revolução por unidade de tempo Por segundo Então esse N é RPS Rotação por segundo U seria velocidade periférica Por exemplo, de rotor Então seria Pi vezes o diâmetro do rotor Vezes N NR Seria da rotação em regime Permanente Na condição de disparo Vamos supor que disparou E chegou no máximo Em que haja um regime Aproximadamente permanente Então seria esse NR E o NR máximo Seria o valor máximo Dessa rotação em regime permanente O máximo que a atingir Tá, então Tá aí o termo conformador N Termos de pressão Você tem PA ou PABS Com pressão absoluta Em relação ao vácuo PAMP Pressão do ar Ambiente Absoluta também E P Sem nenhum subscrito É apenas a pressão monométrica Ou seja, absoluta menos ambiente No nível de referência da medição Isso aqui é importante Porque é aquilo que eu falei Se você tem uma instalação De alta queda A pressão do próprio ambiente Pode ser muito diferente Lá embaixo Na saída da água Ou lá em cima Do topo do reservatório Tem por exemplo A usina com maior queda do mundo Seu recorde mundial São de 1800 Em excesso de 1800 metros Então realmente Você tem uma pressão Até do ar Bastante diferente Entre as duas localidades Inclusive eu coloquei No mundo Um vídeo A respeito dessa usina Que é recordista mundial De queda Aqui A nomenclatura Começa a ficar mais Interessante Agora para nós São os termos De energia específica Então O termo minúsculo Aqui Seria a energia específica Seria em qualquer ponto Da máquina Então seria Energia hidráulica Por unidade de massa de água Já o E maiúsculo Seria a energia hidráulica Específica da máquina Então Ela é dada Para essa expressão aqui Então você tem A pressão absoluta Na região de alta pressão Menos a pressão absoluta De baixa pressão Dividido por um Rho médio E o Rho médio é dado Por Rho mais Rho 2 sobre 2 Veja que ele contabiliza O efeito de compressibilidade Da própria água Porque esse Rho é o Rho da água 1 e 2 são as seções De alta e baixa pressão Então a norma Veja que tem até Esse requinte aí De precisão Então Você vê que essa equação Parece bastante Como a equação de Bernoulli Você tem a Delta P sobre Rho médio Você tem A diferença De velocidades ao quadrado Sobre 2 E diferente de Diferença Perdão De alturas aqui Vezes gravidade Então E é a energia Específica da máquina Quantos kJ por kg Resulta dessa Dessa conta aqui E0 Seria a energia hidráulica Específica da bomba Estrangulada na alta pressão Então se você pegar uma bomba E fechar a válvula de saída dela Com ela em operação Você vai impor uma vazão de zero Por isso o subscrito zero Mas nessa posição De bomba Você consegue definir Uma quantidade de energia Então ele é o E0 O ES É a energia potencial Específica de sucção Da máquina De qualquer máquina Bomba ou turbina Então a energia de sucção É G vezes A diferença entre o Z De referência Em cada projeto É definido Onde que está o nível De referência No Z de referência Na máquina Menos o nível de medição Da seção de baixa pressão Que é o Z2 Só lembrando O 2 linha Vamos botar alguns slides aqui O 2 linha É essa seção de medição De baixa pressão Para refrescar a memória Isso estamos aqui E aí tem essa quantidade Essa sigla em inglês Na verdade NPSE Net Positive Suction Specific Energy Então seria uma energia específica De sucção positiva líquida Líquida por causa do NET Então ela tem essa equação Aqui conforme a norma Ela tem esse nome Interessante aqui Mas veja que ele é Uma energia específica Ou seja Os termos aqui Tem a mesma dimensão Do E Que é uma energia específica Mas ela considera A seção de saída E considera também A pressão de vapor Da água Então veja que Ao invés de se referenciar Como aqui Com a pressão absoluta Aqui a referência Fica com a pressão Do vapor absoluta Da água Então isso já indica Que essa quantidade Ela vai ser útil Em avaliação de condições De cavitação Então o NPSE Porque ela usa a pressão Do vapor aqui Ok? A definição dela está aqui Então pode ser calculada Conforme essa definição aqui Continuando então Temos a energia específica Nós temos aqui O sigma Que é o número de toma Ele é indicativo Das condições de operação Quanto a cavitação Então ele é admissional Porque ele pega o NPSE E divide pela energia Então fica pelo joule Por quilograma Tanto no numerador Quanto no denominador Então esse é o número de toma Existe também Um outro número chamado Sigma ND Que é o coeficiente de cavitação Que é o NPSE Dividido por N² Sobre D² Ele também é admissional As unidades estão aqui E aí você tem Uma sequência aqui De números de toma Você tem o 0 O 1 O I Que é de incipiente E o PL Que é da planta Também chamado Sigma plant Em inglês Então vamos ver O que são esses Diferentes números de toma Então o 0 Ele é incipiente Incipiente do que? O que é incipiente? Incipiente é de início Então o número de toma Que marca o início De alguma coisa De que coisa? De redução de parâmetro De performance Ou seja Ele indica Uma condição de cavitação Que começa a afetar A performance da máquina Exatamente esse é o conceito Por trás do sigma 0 O sigma 1 É quando essa performance Já foi afetada em 1% Em relação A uma condição de sigma bem alta Ou seja Sem cavitação nenhuma O sigma I Ele é incipiente Não de performance Mas de cavitação visível O que é uma cavitação visível? É quando você consegue Por inspeção Detectar as primeiras bolhas De vapor d'água Então o sigma incipiente É quando Aparecem as primeiras bolhas De vapor d'água Com o rotor em operação Em cada ponto de operação E o sigma plant É o número de toma da planta Nas condições de operação Do protótipo Ou seja É o jeito que vai funcionar Da usina Então essas definições São bastante interessantes Porque elas permitem Que você faça a comparação Entre eles Então por exemplo Se o sigma plant Ele estiver abaixo Do sigma I Você sabe que Lá no protótipo Lá na usina Aquele rotor vai operar Com presença De fase de vapor Ou seja Vai ter cavitação Não necessariamente Erosão Pode ser que sim Pode ser que não Mas vai ter cavitação Se o sigma plant For maior que o sigma I Aí você sabe Que aquele rotor Vai operar Somente com fase líquida Isso é uma garantia Que não vai ter erosão Porque se você não tiver cavitação Você pelo menos garante Que não vai ter erosão Se você tem cavitação Pode ser que sim Que você tem erosão Ou não Aquilo que eu falei antes Se a implosão das bolhas Estiver acontecendo longe Das superfícies sólidas Então é interessante Você ter vários sigmas aqui Se você tiver um sigma plant Igual por exemplo O sigma I Você sabe que essa usina Está perdendo 1% Da performance dela Em função de cavitação E poderia ser melhor E assim por diante Agora se você tem O sigma plant acima Do sigma zero Você sabe que esse protótipo Não está perdendo performance Em função de cavitação Então Esse aqui vocês podem ler depois Então vamos Eu coloquei nesses gráficos aqui Eu desenhei isso aqui Seguindo a norma De olho na norma Então Depende do tipo de máquina Você vai ter diferentes curvas Então aqui você pega Por exemplo Um parâmetro de performance Com por exemplo A eficiência hidráulica Então esse aqui Um parâmetro de performance E aqui você tem A curva de sigma No laboratório Você pressurizando Toda a bancada Ou despressurizando Você consegue variar O sigma Você consegue variar Esse número de tono aí Como? Via NPSE Porque você vai estar Mexendo com essa pressão absoluta Mantendo constante A pressão do vapor Que é uma função de temperatura Na qual você faz o teste E com as mesmas condições De escoamento Você vai ter esse termo constante E esse termo constante aqui Então variando a pressão absoluta Do seu laboratório Não do laboratório No ar Na água só Dali da massa d'água Que está sendo usada no teste Você consegue mudar o NPSE Mudando o NPSE Divide por um E constante Você consegue mudar O número de toma Então se você pressuriza Você caminha para cá Para sigmas mais altos E se você despressuriza Ou evacua Você começa a caminhar para cá Então você pode No laboratório Fazer vários testes Com sigma alta E vai achando Esses valores De eficiência aqui Então se você tiver um patamar Aí você consegue definir Onde que é o seu sigma 0 E onde que é o seu sigma 1 O que é o sigma 1? Você traça uma reta paralela Aqui com 1% Corta aqui Achou o sigma 1 E o sigma 0 É o incidente Quando ele começa a se desviar Desse valor Aqui de alto sigma Algumas máquinas A dinâmica dela Vai ser tal Que ela vai ter um gráfico assim Ou ela pode ser Que tem um gráfico assim Então a norma especifica Se for assim As suas definições De sigma 0 e 1 São essas Ainda existem outros casos Você pode ainda ter Uma máquina que tem um patamar Depois abaixa Depois sobe Depois abaixa Não estaria na norma Se ela existisse Então ele orienta você Definir sigma 0 aqui E não aqui Então exatamente nessa posição aqui E se a tua máquina Tiver um comportamento desse Ou seja Não tem um patamar Igual aqui Então até deixou Fazer uma anotação Esse aqui Sem patamar Em altos sigma Que seria o caso dessa Né? Desse Deixa eu aumentar um pouquinho Para ler então Aí você não consegue Ter uma definição De sigma 0 e sigma 1 Então uma vez Que sigma 0 e sigma 1 Eles são Indefinidos Indefiníveis Em situações como essa Aí vem a importância Do sigma incipiente O sigma incipiente Ele vai ser sempre definível Por quê? Porque por inspeção Você pode sempre achar O valor do sigma E que você começa A observar bolhas Nesse outro gráfico aqui Você tinha Para cá 100 bolhas Então Vou colocar aqui 100 bolhas do lado de cá E o lado de cá Com bolhas Deixa eu diminuir Bem certinho E o divisor de água É o sigma incipiente Mesmo Então aqui você tem Operação com bolhas Porque está abaixo Do sigma i Mas ainda não Perdeu performance Então a deterioração Se dá assim Em geral Se for esses casos Ele primeiro começa A aparecer as bolhas Depois começa A perder performance E depois você tem 1% de perda de performance E depois mais A tendência dessa curva É cair para cá Cair para cá Você tem essa tendência Você tem Termos de elevações E quedas Então o símbolo H Ele é a queda Ou carga Que seria a energia Por unidade de peso Em qualquer sessão Então a queda Ela é definida Como sendo a energia específica Dividida pela gravidade Já a queda Da máquina Da turbina Queda da turbina Ou carga da bomba Ele é a energia Da turbina ou da bomba Dividida pela aceleração Da gravidade Então dá em metros A queda Então veja que a queda Não é simplesmente Uma medida geométrica Ela é uma medida energética Você tem essa energia Aí você tem também Em termos de queda Com bomba Em condição de estrangulamento Com a bomba fechada No recalque Você tem a altura Da sucção da bomba Que é a energia de sucção Dividida pela gravidade E tem aqui agora O famoso NPSH Que você acha Em catálogo de bombas E acha É bem comum você achar Esse NPSH Ele é simplesmente É uma sigla em inglês Para Net Positive Suction Head Então não é mais Specific Energy Net Positive Suction Head Seria a queda De sucção positiva líquida Fazendo uma tradução Meio literal Então ele é aquele NPSH Dividido pela gravidade Então fazendo essa conta Então fica R2G aqui Fica 2G aqui E sai o G do numerador Então é simplesmente NPSH sobre G E esse ZR aqui É um nível de referência Um nível de elevação De referência da máquina Geralmente acima do nível do bar Então agora Passamos aí Os termos de potência E de torque Então P vai ser usado P maiúsculo Vai ser usado Para potência Porque P minúsculo Foi usado para pressões Então P sub H Então P H É potência hidráulica Disponível No caso de uma turbina Ou a potência hidráulica Fornecida por bombas Então disponível na água Para a turbina Ou fornecida a água Em caso de bombas Então Essa expressão aqui Ela dá a potência hidráulica Então é a energia Específica da máquina Vezes a vazão mástica Ou Q1 E essa vazão aqui Ela é avaliada Na seção 1 De alta pressão A razão disso É que a vazão Na seção 2 Pode ser Pode ser não Ela é diferente da Q1 Na presença de vazamentos Ok Então P100 subscritos Então é a potência mecânica Entregue pela turbina Ou a bomba Esse máquina aqui está errada É Está errado esse máquina Então é a potência mecânica Entregue pela turbina Ou a bomba É a potência mecânica Então O PM É a potência mecânica Do rotor Então uma é a potência entregue Ou seja Na interface No final do eixo ali Da turbina ou da bomba Ou seja Naquela interface Entre o fim do eixo da turbina E o início do gerador Naquela interface intermediária Ou no caso da bomba Ali na interface do motor elétrico O outro motor que estiver Impelindo Nessa bomba E a bomba Então Ela vai ser diferente Da potência mecânica Da potência Mecânica do rotor Em função aí De algumas perdas Então essa potência LM É a perda de potência mecânica Então esse L de loss De perda Então é a potência Loss M de mecânica Devido a Vidações e mancais Então para a turbina Nós temos que P A potência entregue É a potência do rotor Menos as perdas E na bomba é o contrário A potência entregue A bomba É a potência mecânica Mais as perdas E nos próximos slides Vou ter um diagrama Que vai ilustrar Isso aí Exatamente isso aí O subscrito zero Seria a potência Daquela condição de estrangulamento T maiúsculo É torque de eixo Correspondente A potência mecânica Ou seja T corresponde a P Sim subscrito E T subscrito M Corresponde a P subscrito M Que é o torque de rotor Correspondente A potência mecânica De rotor E a TLM Seria o torque de atrito Devido a vedações e mancais Então Seriam as perdas Losses e mecânicas Devido a mancal E vedações Então Essa figura aqui Adaptada Da norma IEC de 1999 Mostra aqui No caso de uma turbina E no caso de uma bomba Então desse lado aqui Você tem a turbina Então a turbina Ela tem uma entrada De potência hidráulica Veja que você tem Uma vazão 1 Que a fonte É a potência hidráulica Então Q1 Aqui E aí você tem Vazamentos por cima Que é essa face Que está pressurizada Então Pelas Pelas frestas aqui Você tem um vazamento Por cima da turbina E outro vazamento Por baixo Que ela sai aqui Dessa sucção Na saída do rotor No ente chama-se sucção E o equipamento Que vem aqui acoplado Na sequência É o tubo de sucção Então veja Essa vazão aqui Que passa por aqui Ela vai e passa O rotor Ela não gera trabalho Então é uma vazão De perda Mas o que é entregue A turbina É toda a vazão Q1 Essa vazão Que saiu aqui por cima Ela pode retornar Aqui por uma furação De alívio Para não ficar jorrando Aqui para cima Ou pressurizando Essentemente aqui Porque veja bem Se for uma usina De alta queda Você pode ter Centenas de metros Aqui de coluna d'água Correspondente a essa pressão Aqui Então você pode ter Furo de alívio Aqui para você direcionar Essa vazão Que vaza por cima De volta Lá para a sucção Toda essa face De baixo do rotor Ela está sujeita A pressão de sucção Lembra lá no começo Quando eu comentei Das diferenças de máquina De ação e reação Então essa aqui É uma turbina Do tipo Francis É uma turbina de reação E você tem uma pressão Muito diferente Da entrada E na saída do rotor Aqui você tem a pressão De toda aquela coluna d'água Que tem até o topo Do reservatório Menos perdas hidráulicas E aqui você tem A pressão de sucção Então realmente O fluido experimenta Uma variação de pressão Muito grande Ao passar pelo rotor Que é exatamente O componente Que faz aí A conversão De trabalho hidráulico Trabalho de suplemento Para trabalho mecânico Então você tem aqui Na peça do rotor Você tem essa potência mecânica Saindo aqui Potência mecânica do rotor Como você tem perdas Em mancais E em invetações Esse aqui Causam torques Contrários Ao torque principal Fornecido pelo rotor E Tanto em termos de potência Ou de torque É reduzido Na saída da turbina Ou seja Na interface turbina Com o gerador Lá para cima Agora Vamos analisar a bomba Na bomba O fluido está vindo De baixo aqui para cima Então o sentido do suplemento Agora é reverso Então você tem Uma região de sucção Aqui também E aqui uma região de alta pressão Que é também chamada De recalque Então uma região de sucção E uma região de recalque No caso da bomba A potência é entregue a ela Que é uma máquina Que consome trabalho Então a taxa de trabalho A potência é dada Por um motor Então a potência Vem daqui E essa potência Ela se subdivide Nas perdas O TCP vai se subdividir Nas perdas E o que efetivamente O rotor Vai receber aqui no eixo Seja em termos de torque Você pode imaginar Que está sendo Vindo um certo torque daqui É retirado uma parte De torque de perda E vai sobrar um torque menor Multiplicando tudo isso Pela velocidade angular A gente tem o equivalente Em potências Em termos dos vazamentos Como que no recalque Você tem uma pressão maior Você tem a tendência Dessa recirculação aqui Similar ao que acontece Aqui na turbina Então você tem Vazamentos aí Via recirculação E o que a bomba conseguiu Criar em termos De potência hidráulica Ela é melhor medida Efetivamente aqui em Q1 E não aqui embaixo Então medido aqui E não no meio do rotor Principalmente Porque justamente Comparando essa seção Com essa Você tem as perdas ali Os vazamentos Pelos lados Ok? Então voltando É isso que a gente quis dizer Com esse slide aqui Então na bomba Como a potência Fornecida pelo motor Ela se divide Em potência mecânica Do rotor e perdas Você tem essa soma aqui E na turbina Você tem a redução Porque Você tem a subtração Porque a potência É a mecânica do rotor Que se divide em perdas E a potência Ali no resto do eixo Certo? Então aqui você tem Essa subtração Ou se você passar esse termo Para lá Você vai ter a soma Daquilo que se divide Então está certinho aqui E conforme a norma Então Para as turbinas A vazão de vazamentos Vai ser a soma Dos dois quilinhos aqui Tanto por cima Por baixo Claro que numa configuração Real de turbina Você tem dispositivos Como por exemplo Labirintos aqui Para reduzir essas vazões De perda E você tem que A vazão Na seção 1 É a vazão aqui Que passa pelo rotor Que é M Mais a vazão de vazamentos Então é a potência hidráulica Que é dada Para essa Que já foi vista antes E aqui a relação Entre as potências Potência mecânica de eixo De rotor E de perdas E em bombas Você tem Aqui as equações Correspondentes Então vazamento é similar O Q1 aqui Que para a turbina Estava somando Para a bomba Está subtraindo Então porque Essa vazão Se subdivide Nessas duas Aqui Vazamento Mais a Da seção 1 A potência hidráulica É avaliada Na seção 1 Ou seja De alta pressão E a potência mecânica De eixo É a potência mecânica De rotor Mais as perdas Ou seja O motor tem que suprir Não só a potência Do rotor Mas tem que suprir As perdas também Então está aí Agora Em termos de eficiência Nós temos as definições Aqui pela norma Eficiência Eta Essa letra aqui Letra grega Eta H Todas elas são Admissionais Eta H É eficiência hidráulica Ou seja Eta transformação Hidráulica mecânica Então para turbinas A eficiência hidráulica É dada por PM sobre pH E nós vamos O inverso pH sobre PM Vamos voltar na figura E estudar A próxima figura Ah a próxima figura Já tem as As regulações repetidas Ali né Então vou comentar No próximo slide Então veja Essa é a eficiência hidráulica Ela é a transformação Hidráulica mecânica Então como a potência Utilizada para quantificar É a potência de rotor Veja que esse PM Aqui não tem nada a ver Com Perdas em mancais Nem coisas do gênero Ela é a potência Ali do Mecânica do rotor Então a eficiência hidráulica Ela realmente Avalia O coeficiente A hidráulica Da máquina é Ou seja Perfis de componentes Porque os componentes Que estão A montante Do rotor Veja o mesmo termo A montante Seria rio acima O mnemônico Aqui seria montanha Os componentes Que estão A montante Do rotor Eles vão determinar Como que a água Vai chegar no rotor Então a gente pode pensar Isso como eles vão Determinar as condições De contorno E os componentes hidráulicos A jusante Do rotor Então esse termo Jusante Significa rio abaixo Você tem montante Lembra de montanha E jusante É o outro Então os componentes A jusante Que seria o tubo de sucção Eles determinam também A condição De contorno Na saída do rotor Em termos de Pressão de sucção Eminentemente E também De forma indireta O perfil de velocidades Então Quando eu falo Em hidráulica Da máquina É isso que eu estou querendo dizer Todo o perfil A geometria Das partes molhadas Então elas vão determinar Como que a água Chega no rotor E como que a água Sai do rotor Vão determinar Essas condições De contorno E a eficiência hidráulica Ela vai quantificar Exatamente essa conversão De potência hidráulica Em potência mecânica De rotor Agora tem uma outra eficiência Chamada de eficiência mecânica Aí ela vai Avaliar A conversão De potência mecânica De rotor Para potência mecânica Na saída Então Se você dividir Pela velocidade angular Da máquina Você tem o correspondente Torques de entrada E saída No rotor Então A eficiência mecânica De turbinas É a potência De eixo Que é menor Que a potência mecânica Do rotor Então o P é sem subscrito Lembrando que a potência Mecânica de eixo Que é PM Menos perdas É a potência de perdas Dividido por PM E em bombas Essa relação é invertida Então seria A potência mecânica De rotor Dividido pela potência Entregue a bomba E esse P Vai ser PM Menos Pressão Perdão É a potência De perdas E a letra eta Sozinha Vai ser a eficiência Da composição Do produto Das duas eficiências Então você pode pegar As equações aqui E fazer o produto E ver o que corta Vai simplificar o PM Aqui no meio do caminho Ou seja Essa vai ser a comparação Do todo Da máquina Da máquina Da máquina hidráulica Ou seja Não é só do perfil hidráulico Quando eu falo Máquina hidráulica Eu já estou incorporando Mancais Vedações E etc Então Esse eta Sem subscrito Ele vai comparar A potência hidráulica Com potência de eixo O que está sendo entregue Para o gerador Ainda Fora do escopo Dessa disciplina Mas dentro do escopo De um fornecedor Por exemplo De um conjunto completo De turbina e gerador É possível definir Uma eficiência De geração Uma eficiência de gerador Em que você vai comparar A potência elétrica Que sai A componente real Da potência mecânica Que está entrando No gerador Aí tem aqui Um terceiro termo De eficiência Da parte elétrica Aí tem uma eficiência Da inserir Do conjunto inteiro E aí juntando De todas as máquinas Você pode ter uma eficiência Da usina Então Já é a comparação De potência hidráulica Com potência elétrica A componente real Você sabe que Se tiver Dependendo do consumo De quanto que tem De carga capacitiva E carga indutiva Você tem uma componente real E uma componente imaginária Mas aí A componente real É que é Dado energético Para fins de Leis energéticas Leis termodinâmicas Ok Agora Tem um ponto Bastante importante aqui Que é a eficiência Média apoderada Então Esse NW Que seria W de weights De pesos Em inglês Weights Ela é ajustada Contratualmente Então aí que Entra a parte contratual Então O cliente Quer dizer A entidade que está Comprando O equipamento Ele vai definir Alguns pontos de operação Então Um ponto de operação Um, dois, três Então esse um, dois, três Não é mais posição na máquina Isso são pontos de operação Então um ponto de operação Pode ser a plena carga Com queda nominal Da usina Outro ponto pode ser Carga parcial Com reservatório baixo Com a carga mínima Carga não A queda mínima E assim por diante O cliente pode definir Vários pontos ali De interesse E pegar a média De um ano Ele sabe Quantos por cento Do tempo Ele vai estar operando Em cada um Desses pontos de interesse Então A porcentagem Do ano Ou seja Vai depender do regime Hidrológico Se for um rio Que tem uma região Que tem uma bacia Tem uma variação Muito grande Entre estações Opostas Inverno, verão Ele pode dizer A metade do ano Eu opero com reservatório Tendendo abaixo Outra hora Eu opero com reservatório No máximo Inclusive vertendo água São coisas desse tipo Então dependendo do regime Hidrológico De onde cada usina Se instala Ou se for aquela usina Que está em uma sequência Louga No rio acima De outras usinas Com vários lagos Aí a coisa tem que ficar Mais estável ao longo do ano Então cada caso É o caso Então cada empreendimento Vão ter seus pesos De interesse E seus pontos De operação De interesse Então ele define Contratamente Quais são os pontos De operação 1, 2, 3 4, 5, etc E os pesos De cada um Então essa aqui É uma média ponderada Da operação Da turbina Ao longo do ano Um ano Com regime hidrológico Típico Essa aqui seria Uma eficiência média Ponderada ao longo do ano Ela é uma figura A longo prazo Mais longo prazo Porque as outras São instantâneas Da eficiência Então Eu lembro Que eu falei anteriormente Na primeira metade Dessa aula Que contratos Eles prevêem multas Por décimo de porcento Dessa eficiência Não atingida Então ela refere-se A essa eficiência média Ponderada Então Eu já ouvi De contratos Em que A penalidade Se estabelece A cada décimo de porcento E a coisa Girei Na ordem de grandeza A época Que eu estive trabalhando Com isso Vamos dizer aí Já faz uma década Na casa aí De centenas De milhares de dólares Imagina aí Imagina aí Uma multa De cem mil dólares Vou colocar um limite Inferior A menor De cem mil dólares Por cada Zero De média Ponderada Não atingida Então é uma Multa bastante Expressiva E é exatamente Um fator como esse Que você precisa garantir Você Digo O fornecedor Precisa garantir Essa eficiência Com uma precisão Bastante Próxima De 0,1% Então Isso é um dos Grandes fatores Que fazem com que Esse tipo de fabricante Ainda use laboratório Ainda faça Experimento Porque com Instrumentos de boa Qualidade Com erros De instrumentação Bastante pequenos Ainda que eles se Componham Ainda que eles se Essa incerteza Propagada Por vários fatores Resulte lá no final Um valor Ainda muito mais preciso Do que o resultado Fornecido Numa análise De volumes finitos Uma análise computacional De volumes finitos Então assim Para a redução de custo As empresas Normalmente usam A abordagem computacional Nas fases iniciais De projeto Onde você vasculha Um espaço de projeto Um espaço de design Muito maior É muito mais custo efetivo Você fazer isso virtualmente E aí o projetista Ele gera aí Algumas configurações Digamos 4 ou 5 Configurações Melhores Ou campeãs Usando esse processo De simulação E aí Você tem um número Reduzido de modelos Para testar Num laboratório Para confirmar Ou não A previsão Dada pelo método Computacional Só que aí Você tem Um rotor de verdade No laboratório Passando água De verdade Com todos os efeitos Todas as escalas De turbulência Ou seja Não é aquela coisa calculada É aquela coisa metida Então a razão Da exigência contratual Especificamente Nessa quantidade aqui É que causa Que tais empresas Usem laboratórios Até hoje Então dando sequência Para turbinas Você tem Uma eficiência volumétrica Dado por QM Essa vazão Que passa pelo rotor Efectivamente Gerando trabalho Dividido por Q1 Ou seja Ele vai contabilizar O que é perdido Em vazamentos Uma eficiência hidráulica Que é a razão de potência Ou seja Essa potência mecânica De rotor aqui Dividido pela potência hidráulica Que está vindo Aqui pela seção 1 E a eficiência Só lembrar o nome dela É Só a eficiência Da composição Seria Essa potência mecânica aqui Ou seja Já descontada Das perdas mecânicas Dividido pela potência hidráulica De entrada E para bombas Com os devidos ajustes A potência volumétrica É a mesma Ah não É invertida Q1 sobre QM Sim porque é QM Que se subdivide Entre perdas e Q1 A eficiência hidráulica Também é invertida A potência hidráulica Causada pela bomba Pela potência mecânica De rotor E a eficiência Só a eficiência Que é a potência hidráulica Causada pela bomba Dividida pela potência Fornecida A bomba aqui No final do eixo Em termos de escala Grupos adimensionais Da dinâmica de fluidos Aqui eu comento Sobre o número de Reynolds Que é a razão Entre forças de inércia E forças viscosas Isso aí Pela mecânica dos fluidos É de maior familiaridade Acredito para vocês Tem o número de Freud Que é a raiz da razão Entre forças de inércia E gravitacionais Então está aí O número de Freud O número de Weber É a razão Entre forças de inércia E forças superficiais Lembrar aqui Que no denominador Você tem tensão superficial E você tem o número de Euler Que é a razão Entre forças de inércia E forças de pressão Alguns fatores adimensionais Esse slide é bastante importante Porque a indústria Ela está convergindo realmente Para esse padrão ED Da norma Da IEC Então esse padrão ED É utilizado Quando você vai reportar resultados Inclusive nos laboratórios Aqui dessa disciplina As medições são feitas Evidentemente de forma dimensional Porque nós temos manômetro Rotômetro, etc Nas bancadas Só que quando for a hora De reportar As grandezas calculadas Do laboratório Eu vou solicitar Que vocês reportem Nessas quantidades Definidas pela norma Então o ND É o fator de velocidade Speed factor Está a definição aqui QED É o fator de vazão O discharge factor Com a definição dada aqui O TED É o fator de torque E o TED É o fator de potência Então todas as equações Estão disponíveis aqui Ainda existe o padrão ND E as conversões Algumas conversões Já foram colocadas aqui Então ND Já fala de coeficientes Então coeficiente de energia QND Coeficiente de vazão TND Coeficiente de torque E PND Coeficiente de potência Todos eles são Adimensionais Assim como são Os fatores Os EDs Aqui na disciplina Nós vamos reportar Todos os resultados Nesse padrão ED Ainda tem o sigma ND Que é o coeficiente de cavitação Que é o NBSE Sobre N² D² Com algumas conversões aqui É o número de toma Sigma dividido por ND² Também E você tem O NQE Que é a velocidade Específica da máquina Esse NQE Ele tem uma implicação Na escolha do layout Da máquina Ou seja Para uma determinada situação O NQE Ele vai indicar Se é melhor Utilizar uma Máquina Pelton Ou uma máquina Francis Ou uma Kaplan Ou uma Bulbo E assim por diante Alguns desses Admissionais Tem uma função dessa De layout também Então aqui são as referências Tem uma referência De livro texto E a própria Ia ser aqui Referenciada Então Desse conteúdo aqui É isso Obrigado Obrigado Legenda por Sônia Ruberti